Protocolo, arquivo e controle de estoque fazem parte do dia a dia do Renan. Todos os dias o jovem de 16 anos sai da escola e vai para os Correios, onde trabalha como jovem aprendiz na área administrativa. Além da gente estar aqui, a gente faz o curso no Senai. Isso complementa o currículo e quando for procurar outro, o avaliador vai ver que você trabalhou numa empresa de grande porte. Fernando, de 18 anos, também é jovem aprendiz dos Correios. Esse é o seu primeiro emprego. Antes eu não tinha nenhuma noção de como era trabalhar em uma empresa. E quando eu tive essa oportunidade agora, eu estou vendo, expandiu minha mente, porque eu estou vendo como é se relacionar com as pessoas no meio do trabalho. O diálogo entre as pessoas, como é que é também a parte administrativa, como é que funciona uma empresa, como é que eles têm que organizar tudo. E como esses adolescentes, há outros milhares no país. Nos três primeiros meses do ano, mais de 124 mil entraram no mercado de trabalho como jovem aprendiz. São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais são os estados que mais contrataram. No Brasil, todas as empresas de média e grande porte devem ter em seus quadros de funcionários entre 5% e 15% de jovens aprendizes. Desde 2005, já foram mais de 3 milhões de jovens contratados em regime de aprendizagem. Você vê, esse primeiro trimestre do ano de 2018 é o melhor de três anos seguidos. É onde a gente contratou mais de 140 mil jovens só nesse primeiro trimestre. Chegando a um estoque aí de mais de 422 mil jovens. É o recorde de hoje. Nós temos a maior quantidade de jovens aprendiz contratados no nosso país. E para quem se interessou, os Correios estão com inscrições abertas para o seu programa de jovem aprendiz. São quase 5 mil vagas para todo o país. Para concorrer a uma das posições, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos e estar matriculado e cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental. Ganham os Correios, porque recebem os menores. Ganham os menores, porque tem um salário, tem uma inserção social, uma inserção profissional. Ganham o país, porque leva para essas pessoas, para esses menores aprendizes, conceitos de ética, conceitos de trabalho e, principalmente, a inserção social. Algumas das vagas de jovens aprendizes oferecidas pelos Correios são destinadas a pessoas com deficiência. Para eles, não há limite de idade para fazer a inscrição. Tawani, de 20 anos, é deficiente auditiva e está na empresa há um ano. Eu gosto de trabalhar aqui porque aprendo coisas diferentes, como fazer planilhas no Excel e trabalho junto com o coordenador. O Renan, que conhecemos lá no início da reportagem, já avisou os amigos para fazerem a inscrição. Já falei lá em casa para os meus primos também, na escola também tem os meus amigos que perguntam, né? Aí eu falo também que já abriu para eles se inscreverem.